Ô Cristal, bom dia pra você. Eu já queria inclusive fazer a primeira pergunta, se é que dá pra gente ter algum tipo de comparação entre o Anderson e o Lázaro. Bom dia Marcelo, bom dia pessoal que tá em casa. Realmente essa comparação vem sendo feita desde que essa caçada começou, né? É inevitável a gente não lembrar do caso Lázaro. E aí nós trouxemos um psiquiatra forense, que é o Ciro Mendes, pra poder tentar ajudar a gente a entender justamente essa pergunta que você fez. Ciro, bom dia. Essa pergunta que o Marcelo fez, dá pra ser respondida? Bom dia Marcelo, bom dia a todos. Sim, tem como ser respondida. A semelhança com o caso vem principalmente da violência dos crimes cometidos, da frieza com que foram cometidos. O fato de ser uma companheira que estava grávida, uma criança de nem dois anos, a forma que ele foi, que ele degolou-as, né? Então, isso tudo gera assim uma semelhança devido à frieza, à extrema violência. E principalmente porque cometeu esse crime, depois saiu, foi pra outra região, também cometeu outro crime lá. Tentou inclusive, né, segundo os relatos, cometeu um estupro também no meio desses outros crimes. Então, essa semelhança, né, inclusive agora tá foragido e tal, essa semelhança lembra a gente do caso Lázaro. Ciro, no caso do Anderson, ele pode ter planejado, já que ele chega na casa de um, inventa que a esposa tá passando mal e pede socorro, chega na casa do outro, entra, senta, pra depois dar um tiro nessa pessoa. Isso tem, pode-se dizer que ele planejou isso ou ele simplesmente surtou e saiu fazendo isso? Bom, assim, é difícil, né, cravar com certeza, mas assim, há possibilidade de ele ter planejado, sim. Mas acredito que o indivíduo assim, o indivíduo com essas características, ele já tem dentro dele uma grande violência, uma grande impulsividade que ele consegue operacionalizar, ou seja, ele guarda aquilo. Mas esse, conseguir conter essa violência, muitas vezes falha. Então, talvez algum fator, alguma situação desencadeou uma violência e no meio disso ele simplesmente se entregou a essas ações. Então, cometeu um crime muito feio como esse, depois conseguiu se controlar pra ir cometendo outros crimes. Ciro, o fato dele ter falado ali, as pessoas terem contado que ele admirava o Lázaro, que ele era um fã ali do Lázaro, pode ter feito com que o Anderson planejasse isso e até planejar, às vezes, um lugar pra ficar? E essa admiração de que, às vezes, querer imitar, falar assim, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, pode acontecer isso quando a pessoa admira um assassino? Sim, quando o indivíduo admira o assassino, ele pode copiar todos os passos que esse ídolo dele fez, né? Porém, eu acredito que nesse caso ele não planejou, vou fazer isso agora. Eu acho que teve algum fator, alguma briga familiar, alguma ameaça de divórcio, algo dessa forma pode ter acontecido. E isso desencadeou, ou seja, ele se soltou e começou a fazer esses crimes, né, sem muito controle, digamos assim. Ciro, pessoas assim, elas podem dar algum sinal pra gente, igual no caso da esposa dele. Ele já tem, né, uma tentativa de feminicídio em 2019, chegou a ser detido. Essa pessoa, ela pode dar algum indício pras outras pessoas de que ela é capaz de cometer algum crime? Sim, o mais comum, né, o mais comum que acontece na maioria dos casos é que o indivíduo, ele já tem traços, né, violentos, agressividade, outros crimes, né, então já é um indivíduo que mostra isso em suas condutas no dia a dia, né, como ele, por exemplo, já tinha uma tentativa de feminicídio, então algo muito grave. Então, o indivíduo que comete esses crimes provavelmente terá história, né, terá história de violência na sua vida, com certeza. É, Marcelo, é inevitável a comparação com o caso Lázaro, né, e agora a gente espera que logo esse Anderson seja capturado, né. Tem pergunta aí, Marcelo? Tem, tem. O Ciro me ouve, Ciro? Sim, estou ouvindo. Bom dia, primeiramente, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Em muitos casos, os assassinos, eles matam as suas vítimas, mas poupam as crianças. Isso, claro, não quer dizer que o assassino seja bonzinho, não, mas ele evita matar a criança. Aconteceu na semana passada em Senador Canedo, um caso em que o rapaz matou a irmã, uma tia e a criança estava sozinha em cima da cama, ou seja, ele poupou a criança. No caso do Anderson, não. Ele mata a mulher, mata um vizinho e mata a enteada de apenas dois anos, uma criança totalmente indefesa. Qual a diferença? O que a psiquiatria explica? A mente de uma pessoa que não poupa sequer um ser indefeso ali, uma criança. Exatamente. Isso aí chama muita atenção. Inclusive, é por isso que a gente discute muito esses casos quando acontece, porque é de extrema violência, de extrema covardia, digamos assim. Então, isso mostra que é um indivíduo que tem muito pouca empatia, que ele olha muito pouco para o outro e vê uma criança indefesa. Isso tudo que você falou, ele não tem um afeto sobre aquela pessoa que ele está praticando o crime. Então, a ciência explica algumas regiões do cérebro que fazem com que o indivíduo tenha essa tendência a não ter essa empatia, a ter essa frieza, a não olhar para esse lado, que é uma criança indefesa, entendeu? Então, a gente pode ter algumas lesões, algumas regiões que já são inatas, né? Às vezes, o indivíduo já nasce assim ou se desenvolve assim com essa frieza tamanha, né? Ok. Doutor Ciro, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Cristal, obrigado também pelas informações ao vivo.